O governo eleito já tem o nome de quem vai ocupar uma das principais pastas a partir do próximo ano. Ellen Vilela, quem vai ficar à frente do MEC, quem no Ministério da Cultura? Boa tarde. Oi Alexandre, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Alexandre, o nome escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que foi diplomado aí, é o ex-governador do Ceará e senador eleito do PT, Camilo Santana. Alexandre, a decisão foi tomada em reunião nesta segunda-feira em Brasília. Também estava presente na ocasião a atual governadora do estado do Ceará, Isolda Sela. Isolda, por sinal, ficará na Secretaria da Educação Básica da Pasta. Camilo Santana foi professor entre 2003 e 2004 e ocupou o cargo da superintendência de junta do Ibama do Ceará. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do estado do Ceará entre 2007 e 2010. Santana se junta ao time de primeiro escalão já anunciado por Lula. São eles, Fernando Haddad, que vai trabalhar agora na pasta da Fazenda, né? José Múcio Monteiro na Defesa, Margarete Menezes na Cultura, Rui Costa na Casa Civil e Mauro Vieira nas Relações Exteriores. Alexandre, nesse final de semana, o Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar todos os 37 ministros. É com você. Muito obrigado, Helen. Hoje é o último dia para os empregadores pagarem a segunda parcela do 13º salário. Pagamento é feito aos trabalhadores com carteira assinada, urbanos e rurais, incluindo os empregados domésticos. Quem trabalhou por pelo menos 15 dias tem direito a receber o 13º proporcional. Prazo para a primeira parcela terminou em novembro. Cerca de 85 milhões de brasileiros recebem o abono este ano, que deve injetar 250 bilhões de reais na economia brasileira. Minas Gerais está sob alerta de tempestade entre hoje e amanhã. Pablini Queiroz, fala pra gente como vai ficar a situação. Boa tarde, Pablini. Oi, Alexandre. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. O alerta é feito pela Defesa Civil e as chuvas intensas acontecem em todo o estado, com atenção à região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o boletim mais atualizado, oito pessoas morreram em Minas por decorrência das chuvas desde setembro. O estado já registrou 1.200 pessoas desabrigadas e 4.400 desalojadas. Além disso, 91 cidades estão em situação de emergência. O secretário nacional de Defesa Civil, o comandante Alexandre Lucas, está em Minas Gerais e fez um alerta para a população. Vamos ouvir. Olá, aqui é o coronel Lucas, secretário nacional de Defesa Civil. Nós já estamos em Minas Gerais e há uma previsão de chuva muito forte para amanhã, dia 20 e depois de amanhã, dia 21 de dezembro de 2022. É preciso que todas as pessoas adotem medidas de autoproteção e proteção comunitária, porque a previsão de chuvas é muito grande. Principalmente as pessoas que moram em áreas de risco, áreas de deslizamento, áreas de inundação, é preciso ficarem atentos. Aqueles que puderem, não durmam em suas casas. Aqueles que moram em áreas de deslizamento, procurem a casa de parentes, procurem se proteger. Nós não queremos nenhuma morte em Minas Gerais, nós não queremos sofrimento nesse estado. Então, aí ficou alerta para que os mineiros redobrem a atenção e evitem áreas de alagamento e também de inundação. Alexandre? Ok, Pablini, muito obrigado. É preciso ter cuidado também nas rodovias. As pessoas vão pegar a estrada agora, quinta, sexta-feira. Deve ter cuidado. Muito obrigado. Termina aqui esta edição do JP Agora. Você sabe, eu te encontro mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.